Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou dar isso não Como vocês podem colocar a senha de número PIN Aqui no seu Galaxy Tab A7 Lite Pra vocês estarem fazendo esse processo É muito simples Primeiramente você vem Acessa aqui as suas configurações Acessando as suas configurações Você vai descer um pouco E vai estar procurando Pela opção Que fala sobre tela de bloqueio Clicando na opção de tela de bloqueio Você vem em tipo de bloqueio de tela Tá? Acessando a opção de PIN Acessando a opção de PIN Você vai digitar o PIN Que você quer colocar como senha São quatro dígitos Quatro números Quatro dígitos Você vai colocar aí novamente Certo? E vai apertar em OK E pronto Certo? Você pode apertar aqui em concluído Certo? Ativar bloqueio remoto Pode ativar também caso você queira E agora Se você desligar aqui o seu aparelho Vamos desligar aqui Apertar no botão aqui E ativar novamente Tá? Já vai estar pedindo a senha Tá bom? Vou colocar aqui com vocês Certo? Então é isso Vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Para estar dando aquela diapêntica aqui do canal Até o próximo vídeo do nosso Galaxy Tab A7 Lite Valeu e tchau Amém? Amém